E eu não vou hoje, pessoal. Fala ultimamente e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal. Antes de mais nada, quero-vos desejar boas férias a vocês. E como vocês estão bem pelo título, eu vou de férias. E se vai ser mau ou vai ser bom para vocês? Eu sinceramente não sei, depende. Para quem gosta de mim, eu acho que vai ser ótimo, não é? Porque vocês querem que eu esteja feliz e esteja fixe. E senhores, uma cena mais importante para mim é que eu vou para o Sudoeste. Basicamente, quando vocês estão a verem isto, eu ainda não fui. Mas o modo de férias vai começar agora, porque eu não vou conseguir adiantar vídeos. Vou meter dois vídeos por dia, todos os dias, enquanto estiver de férias. Não vou conseguir. E, aliás, nem quero estar a pôr isso em cima de mim. Esforcei-me bastante este verão. Vocês sabem. Fiz bastantes live streams. Fiz bastantes vídeos. Comecei a meter dois vídeos por dia. Só punho um. E tudo isto, por causa do vosso apoio, vocês retribuíram. Não vou dizer que não retribuíram, porque nós temos tido o feedback épico e todos os vídeos têm chegado quase aos 10 mil views. O que para mim é total bom. Ainda por cima, tendo em conta que eu ponho dois. Basicamente, duplicou e chegámos até a ter 45 mil views diárias. Neste momento, até vou ver aqui quantas é que tenho, só para vos dizer, para vocês terem uma noção. Para mim, eu fico bem feliz com isso. Mas, apesar das views diárias, já é fixe, ideal, mas não pensei que eu sou milenário por causa disso. Mas pronto. Ficamos, chegámos até a 40 e tal mil views. Este momento estamos com 30 mil. Fico feliz na minha jornada. By the way. O que é que importa? O que é que vamos reter daqui? Eu vou para o Sudoeste. E, com isso, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou postar menos vídeos, vou por um vídeo por dia. Mas, por outro lado, há uma cena boa e fixe. Eu sei que o Sudoeste vai passar uma semana no Algarve. E, nesse tempo todo, eu vou adiantar lá uns vídeos, como é óbvio. Mas a maior parte dos vídeos que vão sair vão ser vlogs. Vlogs mesmo, vlogs. A mostrar o dia-a-dia, a mostrar essas cenas todas. E, basicamente, o ponto fixe disso é que, tipo, lá no Sudoeste, eu penso fazer uma live lá também. A falar com vocês. Mas, não lá no meio do concerto, não, isso é estúpido. Mas, porque não vai ficar num bengalow. Para quem não sabe que é um bengalow, é tipo uma casita de madeira, uma cena assim. Eu acho que é bastante fixe e acho que vocês iam curtir bastante de acompanhar essa jornada connosco. Eu não vou garantir que vai gravar exatamente todos os dias. E, também, não vou prometer que não possa acontecer que falhe um vídeo ou uma cena assim. Porque, efetivamente, é uma coisa que é verdade e que pode acontecer. Porque, lá está. Eu vou de férias e vou-vos dizer, muito sinceramente, eu, desde que faço o YouTube, vai fazer três anos de 1 de Agosto, mais ou menos na altura que vou para o Soleste. Desde que faço o YouTube, eu nunca tive férias, férias, tipo, nunca fiquei tipo, fuck it, man. E, ah, preciso de um tempo mesmo para mim. Eu já tive algum tempo fora, mas sempre deixei tudo adiantado. Isso, a mim, me parece que não, mas frustra-me bastante porque, mano, eu sei que é o meu trabalho isto e eu não estou a me desprezar-vos. Eu agradeço-vos imenso se vocês me permitirem estar aqui e estar em casa e fazer o que mais gosto e conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Não pensam que eu sou rico, porque não sou. Mas, dá para as minhas cenas e dá para comprar esta câmera, por exemplo, e vai dando para algumas coisas. Mas, pronto. Eu quero saber o que vocês acham disso. Se vocês curtiam o que eu trouxesse a mim de daily vlogs, quase todos os dias. Não vou dizer todos os dias, porque depois já se eu disser todos os dias, depois não ponho um, sou uma merda e isto e aquilo. E pronto, depois, se calhar também vou gravar um vídeo de Pokémon lá no Sudoeste, sei lá, procurar Pokémons no Sudoeste. Porque lá eu acredito que vai haver mesmo cenas diferentes, vai diferentes, não sei. Ou seja, tipo daquelas de madrugada ao procurar Pokémons, se consegui começar a ir a vir comigo, se não, vai me andar a merda. Porque é um negócio que eu gosto muito do jogo e pronto, mas não sei. É uma cena fixe, quero saber o que vocês acham. Quero dizer que a partir de hoje vai ser só um vídeo por dia, por causa já vou começar a adiantar vídeos para o Sudoeste. E para não ser tudo à última da hora e vir-me fodido e não sei se consigo, para vos querer tentar garantir ao máximo que vocês vão ter sempre um vídeo por dia todos os dias. O vídeo vai sair às 13, já sabem, digam aos vossos amigos, tenham isso em mente. É uma situação a priori temporária e não sei porque depois quando eu voltar, eu vou voltar na segunda ou terceira semana de agosto. Deixa-me ver aqui, o Sudoeste é na primeira, mas depois eu vou ficar mais uma semana no Algarve e vou tentar continuar a trazer vlogs, porque não quero ficar em casa, está um calor do caralho, não é? Se ficar em casa não vou trazer, não é? Porque é um dia monótono para caralho. Pronto, aqui em agosto, Sudoeste, nessa dia 3, 3, 4, 5, 6, 7, uma cena assim, são 5 dias. Depois eu volto 8 para o Algarve, portanto isso aí é a viagem de regresso. E para eu ficar mais uma semana, tipo, até dia 14. Eu volto tipo na terceira semana de agosto. Aí se calhar ainda vale a pena, mas eu não sei pessoal, depois vai depender o que é que vocês acharem, o que é que eu achar, porque depois em setembro começam as vossas aulas, não sei se vale a pena começar a meter dois vídeos por dia para depois passar a proporção outra vez. Isso vai ser um assunto que vai ficar por decidir e vamos depois decidir todos em conjunto, porque eu também, vocês podem pensar que não, mas eu leio muito aquilo que vocês me escrevem. Vou também tentar trazer outros jogos ao canal, muita gente diz que está a ter esse tipo de muito Pokémon, porque eu ando a jogar, ano mesmo, muito viciel, pessoal, estou a nível 22 já e gastei pouco dinheiro no jogo, só gastei 15 euros, uma cena assim. Há pessoal que não gostou nenhum, mas 22, toda a gente que eu conhecia que está a 22 já pôs mais dinheiro que eu, portanto... By the way, não importa, quero que vocês deixem o vosso fantástico gosto, se ouvirem o momento em eu durante este vídeo é porque ela está aqui mesmo e tem de ser, porque está um calor mesmo mortífero, já sabem, mas se o vosso mega gosto, por favor, entendem o que é que vocês acham, se curtiam de ver esses vlogs no sudoeste, se acham tipo um pouquinho de merda, mas pronto, fiquem bem, até o próximo vídeo e fui!